Fala galera, aqui Ken. Falam vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite gameplay novamente. E é o seguinte, eu tô com essa cara de sono aqui porque eu acabei de acordar, mas eu acordei com sede de vitória. Por isso que eu tô utilizando aqui a skin de Operações Natalinas, eu acho ela muito bonita. E eu tô sentindo que eu vou vencer com ela, hein. Quer dizer, skin não dá habilidade, né? Mas vamos tentar, manos. Enfim, bora lá. Já comecei errado, mano. Tô pousando aqui em Chaminé Chamoscantes, não sei porquê. Mó lugar, merda. Na moral, eu não sei porque eu vim aqui porque eu nem sei onde tem baú direito. Nossa! O cara é bom, hein. Ah, é bot, mano. Ah, o bot tá de wallhack, não é possível. Saí da porta e já me dei um tiro. Tá maluco, os bot tão avançados hoje em dia. Não, não. Voa pra cima, não pra baixo, ô demônia. Voa pra cima. Mano, tá bugado. Aê, aê. Obrigado, obrigado. Aquela nave ali tá fazendo uma festa ali, mano. Ih, tem um cara aqui. Aê, boa. Matei a Arlequina, matei a Arlequina. Mano, mas tem uma nave ali, velho, que tá só o terror. Desce daí, desce daí, maluco. Desce daí. Aê, caiu. Ah, não, que eu ainda tomei. Não é possível. Maluco chato. Ih, o cara tá sem arma? Morreu, mano. Morreu. O cara fez a festa de nave. Olha o tanto de loot que tem aqui, mano. E o Superman tá aqui. E aí, Superman? Tu sabe que eu não gosto de ti, né? Tu sabe que as últimas 10 vezes que eu morri foi por causa da tua. Mas eu vou te deixar vivo, né? Porque eu não sou vingativo, não. Tá, eu vou ter que pegar essa nave, porque eu tô bem longe da safe. Não queria, né? Mas... Sou obrigado. Duas naves atirando no Rick, mano. Coitado do Rick. E olha ele traz a arma. Ele nem me viu. Ah, mano, matei o Rick. Ah, coitadinho do Rick, na moral. Deu pena dele. Usar nave é muito roubado. Ih, o cara tá me atirando. Tá, eu vou descer daqui da nave. E o cara vai me perturbar o jogo todo. Certeza, mano. Com essa nave dele. Nossa, tem um cara aqui. What? Matei? Meu Deus, como eu odeio nave. Mano, eu vou ter que vazar daqui. Tchau, tchau. O cara simplesmente me deixou sem lateral. Agora eu tô lascado. Ah, tá vindo um melhante de carro aqui, mano. Tá, e aí? Sai do carro. Ai, não. O que que tá acontecendo nesse jogo? Eu não sei. Simplesmente não sei. Se eu sei que eu matei o cara, ele tem escudão. Muito obrigado. O cara veio de caminhonete e me dá uns itens. Gostei dele. Pro pessoal que fica comentando que eu não pego artefato. Eu vou pegar aqui. E sai, tu. Não vem aqui, tu, da nave. Pronto, peguei o artefato. Pra felicidade aí do pessoal que comenta que eu não pego. E agora eu invoco a pump lendária. Ah, quase. Acho que isso aí é o Zé da nave. Meu Deus, que tiro mais ridículo. E é um alien, né? Tinha que ser um alien. Pra ficar a partida toda na nave. E eu vou te matar. Agora eu vou te pegar. Agora eu te pego. Ah, não. Ah, não. É outro que tá na nave? E o cara já veio em cima de mim e nem escutei. Ai. Não. Matei, matei. Não, sai. Sai, tu. Sai, tu. E tem cara aqui na frente. Ali. Ah, mano. Eu sou péssimo de sniper. Por que eu uso isso aqui ainda? Eu não sei. Vamos chegar aqui na treta, como quem não quer nada. Ai. O cara tem aquele maldito combo do scanner mais arma de laser. Tô lascado aqui. Não. Ai, o cara entrou na minha box. Edita. Morre, demônio. Matei, mano. Nossa, eu errei muito tiro. Eu sou ruim, mas o cara chega a ser pior. Me dá esse scanner aqui, né? Vou tirar esse sniper, porque pelo amor dos meus filhinhos. Eu não vou pegar esse rifle aqui, mano. Eu prefiro o meu M4, pra ser sincero. Minha fiel M4. Não tem um kit médico aqui dando sopa. Perfeito pra mim. Muito obrigado, kit médico, dando sopa. Você me ajudou muito. Opa, barril de slurp aqui. Nice. 20 de escudo. Sempre muito bem-vindo. Lá tá rolando uma treta. Ih, tem um cara aqui. Calma. Ai, maldita casa. Ah, é Superman. É Superman. Eu vou morrer. Vem aqui, Superman. Cadê tu? Ah, não. Que ele fugiu. Ah, mais um tiro morre. Ai, ai. Agora sim, mais um tiro morre. Vou te perseguir, Superman. Tô indo atrás de você, Superman. Você não vai escapar. Vem aqui, Superman. Não, o cara matou o Superman. Não acredito. O cara matou a minha... Ai, ai, agora ele vai me matar. Azedou, azedou. Agora eu vi que só tem eu e esse cara. É um x1. E eu tô muito pior que ele, porque eu tô embaixo. Eu vou ter que sair daqui. E eu acho que o cara tá ali. Acho não, tenho certeza. Ele tá ali, muito melhor posicionado. Eu vou ter que rushar. Não! Matei! Nossa, é isso, mano. É isso. É isso. Eu ainda vim em cima, não achei que ia morrer. Mano, é isso, velho. Operações natalinas. Mas eu sabia que eu ia vencer com essa skin, mano. Meu amigo! É que simplesmente não tem como, né? Operações natalinas, mais guarda-chuva de neve, mais cifador é o combo da vitória, né, rapaziada? Se eu vencer essa partida aqui, mano, duas seguidas, eu juro que eu não troco mais de skin. Enfim, pousando aqui em via do varejo, né? Porque é de lei. Todo vídeo tem que ter via do varejo. O cara pousou bem melhor que eu. O cara não pegou a arma. O cara está totalmente perdido. Acho que se trata de um bot. Não, eu acho não. Tenho... Mano. Vamos ver o que o bot vai fazer. Eu vou expectar esse bot aqui, mano. Na moral, se ele der um... Ah, não! Não, não! Sai, bot! Tá, agora eu tive que te matar. O cara pegou uma pump. Eu me imagino o HS do bot. Mas, na moral, eu fiquei triste em saber que o bot simplesmente pousa muito melhor que eu, mano. Na moral, chega a ser deprimente. Lamentável. Simplesmente lamentável isso. Ah, pimentinha, pimentinha. Como eu gosto de você. Opa! Opa! Ah, eu acho que era outro botzinho. Mas, beleza. Foi divertido te matar. Nossa, mano. O bot abriu o baú e deixou o escudão aqui, mano. Muito humilde, velho. Não deve ter matado ele, coitado. Opa! Nossa, mano. O cara não teve nem tempo de pensar, velho. Já foi... Já foi pelado. Nossa, morreu. Finalmente. Finalmente. Depois da vitória, mano, eu virei tão arrogante que agora nem carrega mais item de cura. Só arma. Essa porta aqui tá aberta. Essa porta aqui tá aberta. E tem um baú aqui, mano. Não faz o menor... Opa! Mano, não acredito. O cara... O cara tava escondido. Ele tava disfarçado, se pá. Não, não tava porque o item não dropou. O cara me baitou, velho. Eu senti cheiro de bait, ó. A porta aberta. As duas portas e tinha um baú aqui, mano. Tava muito suspeito isso aqui. Ih, escudinho, velho. Ih, escudinho. Será que eu levo escudinho ou eu fico com cinco armas? Na moral, eu sou tão arrogante que eu vou ficar com cinco armas. Opa! Ai, ai, ai! Esse aqui parece que joga direitinho. Tomou 90. E eu tô sem escudinho, né? Porque eu sou arrogante e não peguei escudo. Ai! Ah, mano. O cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. Ai, ai, ai. Tem um cara aqui. Opa, opa. Veio de graça. Opa, tomou duas. Tomou duas pela janelinha. Aê, beleza. Ele tinha pump. Nice, nice. Riflezinho azul. Ô, louco, mano. Shotgun lendário. Aí sim, hein. Ó, tem um cara correndo ali. Ó, o cara parou. Entendi nada. Ai, um detalhe. Eu tô gravando essa partida aqui num dia diferente. Porque ontem acabou a bateria da câmera, tá? Por isso que eu tô agora com essas arminhas aqui com o supressor. Que elas chegaram hoje. Que eu acho mó da hora, inclusive. Ah, lá vem. Lá vem. Lá vem o Mr. Nave. Lá vem o Mr. Nave. Ah, não, não, não. Mano, que isso? Matei. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a nave explodiu. Eu tomei alto dano. Ah, mano. Lá vem outra, velho. Não dá nem tempo de eu me curar. O cara fugiu. O cara fugiu. Aí, caiu. Ah, o cara pegou a nave de novo. Mas tem que ser muito chato, hein. E fugiu, mano. Agora ele fugiu. Se peidou nas calças. Tá rolando uma treta ali. Opa, tem um cara vindo daqui. E ali vai... Ih, mano. A nave vindo. Ih, aqui vai rolar, hein. Aqui vai rolar. Ó, tem um cara aqui. Ih, nossa, nossa. Esse morreu. Nossa, nave. Sai, nave. Matei, mas agora vou morrer pra nave. E veio outro cara. Ih, mano. Eu tô muito lascado. Hum, morri, mano. É, essa aqui não deu. Mas veio muita gente aqui. Você tá maluco. Tem um cara aqui. Tem outro com a arma. Tinha matado outro. Mas então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Pelo menos deu bom. Deu uma vitória. Teve umas partidas bem legais aqui. E se você curtiu, né, esse tipo de vídeo aqui de gameplay, né. Como eu sempre falo, o feedback é bem importante. Deixa o likezão porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, manos. Valeu. Falou. E é nóis.